O mundo passou por três grandes ondas econômicas. A primeira onda foi marcada pelo advento da agricultura, a segunda pela revolução industrial e a terceira pela globalização com a internet, a informação, o conhecimento e o desenvolvimento tecnológico. Agora, foi anunciado em Davos que o mundo entra na sua quarta onda, a chamada onda da indústria 4.0, com a robótica, a nanotecnologia e a biotecnologia. O Brasil, por sua vez, tem sua economia ainda muito fortemente baseada na primeira onda, sendo um país muito dependente das commodities. Estamos na metade da segunda década do século XXI e ainda lutando por política industrial, infraestrutura logística, reformas tributária e fiscal, novas leis trabalhistas e uma legislação que destrave o desenvolvimento do Brasil e sua agenda do desenvolvimento econômico. Somos muito tímidos na terceira onda, com investimentos ainda muito pequenos em inovação e ainda muito distantes da quarta onda, com raras exceções de algumas pesquisas e desenvolvimento em algumas universidades. Mas, ocorre que, enquanto a maioria dos setores está em crise, a indústria da tecnologia gira hoje em torno de 1,3 trilhão de dólares em negócios. E nossa participação nesse mercado é quase nula. Uma agenda de desenvolvimento para o Brasil precisa olhar para os investimentos em pesquisa e inovação como vital para que o país dê um passo à frente e consiga entrar definitivamente no século XXI. Para que isso seja possível, defendemos que uma nova lógica federativa seja debatida no país, priorizando os recursos para as cidades, ao invés de serem concentrados na União. As pessoas vivem nas cidades. Ninguém mora no Estado ou na União. É nas cidades que pagam seus impostos, trabalham, estudam, se divertem e criam suas famílias. É ali que os recursos têm que estar presentes. É nas cidades que as pessoas conseguem interferir no dia a dia da política, colaborando para que suas ações gerem mais qualidade de vida e bem-estar. As cidades podem se tornar inteligentes e humanas com o apoio desses recursos. É elas, as cidades inteligentes e humanas, que são as cidades que utilizam a tecnologia para funcionar de maneira organizada, com inteligência, permitindo que as pessoas utilizem os recursos tecnológicos não somente para seu bem-estar, mas fundamentalmente para se conectar com esse mundo da inovação, com esse mercado pujante, no qual possam conhecer novos negócios e gerar renda por meio do empreendedorismo. Outro modelo que as cidades podem trabalhar é a questão das parcerias público-privadas, das chamadas PPPs. Como todo mundo sabe, o país está em crise, as cidades não têm dinheiro e, por outro lado, a iniciativa privada tem recurso para fazer investimento, para investir em projetos de infraestrutura. E é com as parcerias público-privadas, é o excelente caminho que as cidades têm hoje para desenvolver essas obras de infraestrutura que são vitais para o desenvolvimento do país. A gente convidar o setor privado para trazer o seu recurso para os municípios, aplicar os seus recursos nos municípios e remunerá-los de maneira justa, Isso faz com que essa aliança entre o setor privado e os governos possam, é uma aliança que possa fazer com que a cidade se desenvolva de maneira muito mais rápida e a gente consiga destravar a agenda do país. Obviamente que é necessário fazer uma alteração na legislação, porque nós temos problemas como, por exemplo, hoje a legislação da PPP só permite que se façam PPPs a partir de 20 milhões de reais e muitas vezes as cidades, as prefeituras, elas têm obras e projetos que custam muito menos do que isso. Então, uma mudança na legislação que permita que um trabalho com 5 milhões de reais, com 10 milhões de reais, projetos nesse sentido, possam avançar, é uma mudança, por exemplo, que a gente acha que tem que ser feita. Outra coisa é mudar a Lei 8666, que é uma lei que já cumpriu o seu papel no Brasil, mas que hoje ela está arcaica, ela atrasa o investimento do país, porque ela acaba fazendo com que o Brasil seja um país do controle rigorosíssimo, porém da punição frouxa. A gente quer dizer, a lógica do país está equivocada, está invertida. É preciso inverter essa lógica, é preciso que a gente controle menos, deixando com que o gestor público trabalhe de maneira rápida, adequada, buscando sempre a melhor qualidade nos projetos para a cidade. E aquele que for pego fazendo alguma coisa errada, que seja condenado e punido exemplarmente, é assim que a gente consegue acabar com a corrupção, é assim que a gente vai fazer com que a gestão na cidade seja muito mais dinâmica, muito mais rápida e com resultados efetivos para a população. Então, esses dois modelos, você trabalhar as cidades como cidades inteligentes e humanas, usando a tecnologia para que a gente possa entrar num novo patamar do nosso desenvolvimento, nos conectando com o mundo, entrando nesse mercado de 1,3 trilhão de dólares. E as parcerias público-privadas são dois caminhos hoje que o Brasil tem para a gente avançar, para a gente sair desse atoleiro em que a gente se encontra. E essa é uma das propostas que a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas desenvolveu, junto com a academia, junto com o setor privado, junto com prefeituras do Brasil inteiro, junto com a Frente Nacional de Prefeitos. E a gente acha fundamental esse trabalho que a FAP está fazendo hoje no Brasil, de discutir esses assuntos, de discutir esses temas. E a gente espera que essa parceria entre a FAP e a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas seja uma parceria duradoura, de longo prazo, que a gente possa discutir uma série de temas e ajudar junto com o PPS, com a bancada do PPS, com os prefeitos do PPS, a gente possa ajudar o Brasil a encontrar o seu caminho, avançar e ser um país que finalmente esteja no século XXI, um país dinâmico, avançado e que seja bom para todos os nossos cidadãos.